Olá, sejam bem-vindos, esta semana vamos começar com a semana das bicicletas, vamos vos apresentar o que cá temos, mostrar as várias opções. Esta será a primeira, bicicleta da marca Rockin Machine, uma bicicletinha que vem muito bem equipada, suspensão na frente RockShock, o modelo é Dark One, que está aqui a apresentar, trabalha um disco à frente e atrás, mecânico, uma bicicleta 8 vezes 3 velocidades da Shimano, bicicletinha muito, muito bem equipada, vem com a pedaleira Trova Active, Trabalhadores de mecânicos da AIS MX4, portanto, uma bicicletinha que vem muito bem equipada, mudança traseira, é uma Deore, da Shimano, temos a mudança na frente, uma acera, vem com o selinho da WTV, portanto, temos aqui uma bicicleta muito bem equipada, com um preço de 295€, portanto, um preço muito, muito bom para o equipamento que ela traz, e deixo-vos aqui esta primeira bicicleta da semana. Não se esqueçam, subscrevam o nosso canal, façam parte aqui da nossa mais recente visualização da loja, deixem-nos a vossa opinião, digam-nos o que é que gostavam de ver e já sabem, fiquem bem, fiquem seguros e até ao próximo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.